O Jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente da Casa do Turismo. Olha só, diretor de turismo Tony, bom dia, tudo bem Tony? Bom dia. Tony, e aí, conseguiu internet? Nessa terça-feira, dia 27 de janeiro? Palavra dada, palavra pequena. Esse sábado nós já conseguimos colocar a internet, funcionando tudo, entendeu? Até passei para você ir no Wi-Fi aí, né? Certo, pode crer, a gente já viu aqui, está funcionando o Wi-Fi e o computador agora funcionando aqui, acabou de clicar. O Jornal agora é sério, ponto positivo então aí, para o governo, ponto positivo para o departamento de turismo, que no tempo que foi realmente falado, Tony conseguiu a internet para o departamento de turismo, que já estava há quase um ano sem internet aqui. Música